Quão grande é o meu rei, andarei, andarei, todos são de Deus Faz para o mundo o tamanho do seu Deus, abre o teu braço Abre o máximo que você conseguir Porque o inferno vai ter que ver o tamanho do Deus que você serve O seu problema vai ter que enxergar o tamanho do Deus que você serve O seu Deus vai ser um problema para o seu problema Então abre os braços, estica bem, estica mesmo E cante agora tão grande, quão grande é o nosso Deus Cante quão grande, vai Com o grande Com o grande Com o grande Com o grande Todos Hão de ver Com o grande Com o grande Mais uma vez Mais uma vez Cante com o grande Com o grande Com o grande O meu bem A paz É o meu bem O meu bem Com o grande Com o grande Com o grande O meu bem Ah, se você acredita nisso Cante bem alto, querido Vai Com o grande Que é o meu bem Cantarei Cantarei Com o grande Com o grande Com o grande Com o grande O seu Deus O seu Deus é maior Ele é grande Ele é maravilhoso Será que você pode dar Glória a Deus por isso? Você serve um Deus Que é grande Não só um Deus Que é grande Mas um maior Deus Ei O seu Deus é maravilhoso Querido É o meu bem Se é pra Ele Que você está aplaudindo O seu Deus Que você está aplaudindo O seu Deus Que você está aplaudindo O seu Deus O seu Deus